A alta resguia fazia realçar sua beleza com simples arranjos do vestuário. Frequentava o teatro e em seu camarote habitava a beleza, o prazer e a alegria. Olhos negros e um arco tão puro de sombrancelhas, cílios longos que ao se fecharem fazia a sombra sobre o rosado das faces. Completava com um nariz fino, reto, espiritual e uma boca regular, com lábios que se abrem sob dentes brancos como leite. Eu estou falando de A Dama das Camélias. E é sobre A Dama das Camélias que irei falar no vídeo de hoje. Esse grande romance da literatura mundial. Mais do que um simples romance, ele aborda várias questões aí através de um grande sentimento que é o amor. Essa obra eu tenho em PDF e por ser relativamente pequena, por possuir 143 páginas mais ou menos, eu imprimi para facilitar a leitura. Tá aí uma alternativa para você que não gosta de ler em PDF, se der para imprimir, faça isso. Essa obra foi escrita por Alexandre Dumas Filho, francês, filho bastardo de uma lavadeira, como também escritor Alexandre Dumas, que para quem não conhece, ele escreveu obras clássicas como Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. A princípio, ele foi criado pela mãe até um certo período em que o pai assume a sua educação, o afasta de sua mãe e o leva para um colégio interno. Lá Dumas Filho se acostuma com a palavra bastardo. Ele sofre com esse fato. Temos aí a presença do Senhor Preconceito, que perdura até hoje em nossa sociedade, infelizmente. Mãe Dumas Filho conclui os seus estudos, aproveita aí o bom que Paris pode lhe oferecer, começa a caminhar, independentemente da ajuda do seu pai, aproveita a cultura que Paris oferece e ele começa a publicar suas primeiras poesias, até que ele chega ao ponto de escrever essa obra, A Dama das Cameras. Publicada em meados do século XIX, época em que Paris fervilha com seus grandes teatros, suas peças, seus cafés, restaurantes, tudo o que Paris poderia lhe oferecer em termos de cultura e prazer. E a história gira em torno de grandes personagens, como Arma de Duval, que é um jovem, vindo do interior, conclui a faculdade de Direito e aproveita também o que Paris tem lhe oferecer. E em uma dessas suas andanças pelos teatros, os seus olhos cruzam os de Margalith Gaultier, uma bela cortesã que faz os homens suspirar, elegante, cortesã de duques, condes, vive em meio a muito luxo. E pelos encontros e desencontros da vida, o Armand fica... Ele tem uma aproximação com o Margalith, mas naquele primeiro momento não há um entendimento, ele acha até que ela zomba dele, enfim, ele meio que não há ver mais. Até que, de novo, a vida cruza os seus caminhos, ele lembra dela, ele volta a se aproximar dela, a pede para o amigo apresentá-lo novamente e ele é encantado como da primeira vez. E ele se apaixona por ela. Margalith é muito profissional, ela não deixa os assuntos do coração ter vindo a sua profissão de cortesã. E ela nunca teve nenhum tipo de envolvimento. E Armand armava, Armand havia além do que a sociedade enxergava a Margalith. A sociedade, os homens enxergavam apenas como um produto, apenas como algo que ela poderia lhe oferecer. E Armand enxergava além disso. Armand enxergava a pessoa, a mulher que Margalith era, o seu coração. E aos poucos, Margalith percebia que os seus sentimentos eram nobres, que ela era totalmente diferente de tudo que ela já pôde viver. E nesse tempo, Margalith estava muito doente. Margalith sofria de uma doença que na época não tinha cura e que vitimou muitas pessoas. A tuberculose. Uma das vantagens do que eu gosto da modernidade, da tecnologia, foi os avanços da ciência. Pois essa doença hoje, graças a Deus, ela tem cura. É um tratamento rápido, um tratamento que se cuidava desde o início. Ela é bem simples. E coisa que na época, século XIX, não se tinha ainda. E Margalith sofria disso. E por que não se deixar levar por esse sentimento? Por que não se permitir a viver algo tão bonito? A viver um sentimento, uma história, de que ela nunca poderia imaginar que viveria. Ou que ela nem imaginaria que fosse merecedora disso. Então, Margalith se joga, se entrega a esse amor. Ela larga todo o luxo, todos os seus contes, todos aqueles homens que lhe davam de tudo. Todo o luxo. Para viver lá numa cidadezinha, longe de Paris, viver esse amor simples, puro, singelo. Ela ver esse amor, uma salvação para ela. Largar toda aquela vida efêmera, toda aquela vida promíscua. E se dedicar a uma vida singela e se dedicar somente a um homem. E eis que essa sociedade hipócrita intervê na felicidade deles. Em certo momento, o pai de Armand descobre, por ouvir falar, pessoas que vão falar para ele que o seu filho, Armand, está assumindo, está vivendo com uma cortisão. Ele vai averiguar pessoalmente. E Armand assume. E como a sua fala, a fala do pai dele, numa passagem do livro, é muito preconceituosa e machista. que ele diz, não, é normal, é bonito, é perfeito, um homem ter uma amante, ostentar. Porque Margarite, pela sua beleza, pela sua elegância, era uma das cortesãs mais requisitadas de Paris. Era um status exibi-la. Mas daí, assumi-la como mulher perante a sociedade? Na verdade, não. O que as pessoas vão falar? Isso seria uma desonra para o seu nome e amanchar o nome da família. E sem arma de saber, o pai dele já havia falado com Margarite. E ela, uma pessoa nobre, uma pessoa de bom coração, como o amor, o sentimento verdadeiro é capaz de transformar as pessoas. Não que Margarite não tivesse, que o coração dela já era assim, ela já era uma pessoa assim. Mas ela tem a capacidade de se sacrificar, sacrificar a sua felicidade em prol da felicidade de outra pessoa, em prol da felicidade de Armand, da família dele. E ela não queria que ele fosse prejudicado ou que ele tivesse, sofresse, ostiações pela sociedade por causa desse amor. E eis que Margarite parte. E nós vemos aí, nós percebemos aí que esse amor, o amor transforma a ação dela em uma ação nobre. Então, aí eu fico perguntei, quantas pessoas fariam isso, de se sacrificar? Pois ela não queria que Armand sofresse, nem que sua família sofresse. Ela se sentiria culpada. E nós temos na história uma outra personagem, que é uma amiga de Margarite, que é a Prudence. Ela que também é uma cortesã aposentada. Pois ela já é uma... já tem uma idade mais avançada. E sabe, né? Que nessa época, as pessoas eram consideradas idosas mais cedo. A estimativa de vida também não era tão grande como é a de hoje. Então, as cortesãs tinham um período de profissão muito curta. Até uns 20 e poucos anos. E Prudence tinha mais que isso. Acho que ela já era... já tinha uns 40, 40 e pouco. E ela estava sempre acompanhando Margarite nos locais. Só que Prudence, ela se aproveitava dessa amizade. Ela era interesseira, pois ela ficava com Margarite, porque Margarite tinha o que oferecer a ela, em termos de estar sempre acompanhando para os lugares, em termos de ela pedir dinheiro emprestado à Margarite. É lógico que ela não devolvia esse dinheiro. Então, ela tinha aí umas facilidades. Ela tinha benefícios com essa amizade com Margarite. E vemos aí na personagem uma falsidade. Tanto que em períodos em que Margarite necessitava mesmo de alguém, de uma amiga, na doença dela, na aula mais grave da doença dela, ela não estava lá com ela, lhe acompanhando, lhe ajudando em tudo que ela precisava. Então, vemos aí a figura da interesseira. A figura aí que suga o... só estar junto às pessoas quando lhe convém. E também Prudence é um retrato do futuro, né? Do futuro como Margarite se tornaria. Porque essa atividade era uma atividade curta, né? Pois a beleza não dura para sempre. E o que mais se destacava eram as pessoas mais... mulheres mais belas. E Margarite se enquadrava nesse quesito. Mas por que dama das camélias? Vocês podem perguntar. Ela, quando frequentava o teatro, ela sempre estava nas estreias das peças. Três coisas não poderiam faltar em seu camarote. O binóculo, um sapo de balas e camélias. Bom, mas durante o mês, durante 25 dias, ela sempre carregava camélias brancas. E os outros cinco dias, ela carregava camélias vermelhas. E segundo a minha amiga, que é super entendedora dessa história, a dama das camélias, a Caterine, ela diz que isso faz referência ao ciclo menstrual dela. Bem interessante. As flores preferidas de Margarite eram as camélias. E ela tinha uma floricultura específica que ela sempre comprava as camélias. e depois ela passou a ser conhecida como a dama das camélias. É uma história que te envolve, é uma história que te faz pensar, chorar. Imagine sendo baseada em fatos reais. Sim. A dama das camélias é uma autobiografia do próprio autor. Dumas Filho, em sua juventude, teve uma paixão por uma cortesã, a Marie Duplesse. Ela que também era uma grande cortesã, muito bonita, muito requisitada. E que ele se apaixonou, tiveram envolvimento por alguns anos. Ela que também estava doente. E eles romperam essa relação, também devido a preconceitos, devido a interferências. Até que ela morre. E Dumas Filho fica muito abalado. Então, com isso, ele se reclusa e a partir desse momento que ele desenvolve, escreve e nasce esse belo livro, A Dama das Camélias. É até bonito, né? É uma forma da história deles se eternizar. É uma história de transpor o real para o papel. E é interessante, é bonito ver que algo que aconteceu lá no século XIX e a gente está aqui discutindo, eu estou aqui falando para vocês desse amor, dessas pessoas que existiram e podemos aqui saber um pouco do que se passou. É magnífico. Isso torna a história ainda mais envolvente, ainda mais fantástica. E essa história de cortesã já é das antigas, né? na literatura. Não é a primeira vez que essa história é abordada na Dama das Camélias. Inclusive, na própria história, faz menção a um outro livro, a Manu Lescaut, que também trata da história de uma cortesã com nomes, a grande sociedade. E trazendo para mais perto de nós, nós temos uma cortesã brasileira escrita por José de Alencar, a Lucila, que também trata da história de uma cortesã, a Lúcia, ou Lucila, que se apaixona, que vive aí uma história de amor, que também envolve essa temática de preconceitos e a sociedade, sempre essa hipocrisia. E temos a história, né? De que o amor salva. O amor, ele é a redenção dessas mulheres, de poderem, em nenhum momento, viverem essa salvação. E o amor é belo, né? E podemos notar aí que Dumas Filho, nessa história, ele não trata somente do amor. Através dessa temática, ele pode abordar outras questões também, essas questões sociais de hipocrisia, de falsidade, de até dele mesmo, porque ele sofreu por ele ser filho bastardo. Ele sofreu, ele sabe muito bem o que é isso, com o amor dele pela Marie também. Então, ele aborda isso, essa crítica, né? Por que as pessoas, por que as pessoas não podem viver em suas vidas simples? A vida é simples, o que dificulta são essas intervenções. Mas a vida poderia ser bem mais leve, bem mais fácil de ser vivida, né? Mas infelizmente nós vemos aí tantas coisas aí que nem poderiam ter acontecido e acabam interferindo na felicidade das pessoas, né? E ele retrata muito bem isso em sua obra. E essa é uma daquelas obras que a gente se pergunta, como é que eu não tinha lido isso antes, né? Certamente eu ia chegar até essa obra, mas eu agradeço muito as meninas do grupo literário Literamor, no qual eu faço parte, por ter indicado essa obra para o grupo ler e discutir. E isso facilitou com que eu pudesse conhecer essa obra mais facilmente, né? Porque sabe lá quanto tempo não levaria para até eu chegar nessa obra e ler. Então, eu quero até mandar aqui um super beijo para a Caterine, para a Carla, para a Gleice, Nayana e Andréia, por vocês terem feito com que eu me deparasse logo com essa obra. E sempre que eu ouvir em A Dama das Camélias, irei lembrar de vocês, da Caterine, que ela fala, A Dama das Camélias é a minha obra favorita, preferida. É o xodó dela. E acho que você também, para quem não leu, vai dizer como eu não li isso antes. Deixe aí nos comentários, quem já leu, qual foram suas impressões sobre a história. Compartilhe esse vídeo, porque incentivar a leitura é muito importante. Dê aí o seu joinha, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E me acompanhe nas redes sociais, porque lá você tem notícias em primeiro amor. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e bye bye.